E até que enfim, esse é o segundo programa do ano! Galera, a Crafts Tudo tá levando a sério meu programa, graças a Deus, né? Então muito obrigado a todos vocês que deram vários likes aí no vídeo pra manter meu programa no ar, né? Então se vocês quiserem que eu entreviste mais pessoas, é só dar joinha aí e dizer nos comentários quem vai ser o próximo entrevistado. Vamos dar like aí, hein, galera? E hoje eu vou entrevistar um grande amigo que veio de carroça lá de Corderópolis, o senhor Pedro! Vamos pro comercial que daqui a pouco a gente volta. Um beijo do Lando! Uou! E nesse domingo, saiu os indicados do Mine Oscar 2017. Música 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 E fala, sei da capacidade dos meus alunos. Se foram eles que construíram, essa coisa não vai dar nem partida. Que maldade com nossos alunos, meu irmão. Ensino no Brasil deve estar uma maravilha mesmo. Falando em aluno, vou chamar o aluno Lota 10 lá de Corderópolis. Até porque ele é o único da escola. Vem pra cá, senhor Pedro! E aí, Pedro, tudo bem, cara? E aí, velho, valeu pelo convite. Caraca, cara, pô, foi difícil tu vir aqui, né? Ah, vocês que não chamam. Na verdade, eu tô falando que foi difícil porque, pô, chegar de Corderópolis aqui, meu irmão, tu veio de carroça, ela não quebrou, não? Ah, coitado, eu vim de BMW. BMW de Corderópolis? Ah, é? Não é essa? Coitado. Você já ganhou a chave da cidade, cara? Primeiro Corderópolis famoso? Não, não, cê é louco? Eu não sou famoso, não. Como é que tu não é famoso? Vem de sumo famoso de Corderópolis. Então não tem? Então tu é famoso, não é? É, sei lá. Já apertou a mão do prefeito? Já ganhou a chave da cidade? Não, não, nenhum dos outros. Ai, meu Deus, então tá bom. Então vamos começar aqui a brincadeira. Só não chega muito perto, não, porque eu não tô querendo pegar cachumba, beleza? Ah, cara, para de zoar. Por que que eu tô te zoando, cara? Tô falando sério? Tu não tá com cachumba? Tomara que pegue cachumba. Eu tô com cachumba, e aí? Mas tu pegou cachumba como? Peguei do ar. Do ar? Pegou cachumba no carnaval. Não, peguei não. Mas vamos começar aqui a brincadeira, cara. Eu tô brincando, eu tô zoando Corderópolis. Eu sei que Corderópolis é uma cidade muito grande, muito... É. É muito, sei lá, povo bom, né? Aquelas três pessoas que tem aí na cidade, são muito legais. Sim, sim. Então, eu queria saber, cara, tu já pensou em se mudar pra alguma cidade grande, cara? Já, já, já pensei sim, pra São Paulo. Mas tu gosta de São Paulo? Gosto, lá é grande, né? Que é onde eu moro muito pequeno, não tem nada pra fazer, e lá pelo menos tem muitas coisas, né? E tem bastante amigos do YouTube. Ah, sim, aí é bom, hein? Mas tu ia morar sozinho lá? Tu vai dividir com amigo? É o quê? Ah, eu preferia morar com os amigos, né? Mas se der, sozinho também, sei lá, tipo... Mas não vai ficar com medo, não, cara? Ficar chorando, dormir sozinho, em casa... Eu sou bem macho. Ah, meu, não manda essa. Vai tudo bem, vamos fingir que ninguém ouviu isso aí. Mas como é, cara, como é que foi o crescimento do YouTube, cara? A tua entrada na DR, como é que foi isso? Ah, cara, na DR foi bem difícil eu entrar. Tinha gente que não gostava de mim, sabe? Tipo, tinha muitas galeras da DR que não iam com a minha cara e tal, não sei porquê. E meio que foi difícil minha trajetória pra entrar, né? Porque como a galera não gostava muito de mim, então era difícil. Mas quem foi lá bater uma cara pra me ajudar no começo foi o Ítalo, né? O Ítalo, que é da DR, ele me trouxe pra gravar um Machinima. Eu era do HG, né? PVPzeiro, nem sabia o que era Machinima. Ele me tacou lá e falou, vai, mano, grava aí. Eu gravei com ele e daí vai indo. Eu conheci o Ítalo, aí depois do Ítalo foi a Bibi, depois o Jean. E aí foi. Ah, entendi. Pô, então eu tenho que bater no Ítalo por ter que estar te aturando todo dia? Sim, sim, o Ítalo. Ai, meu Deus do céu. Ítalo, pelo amor de Deus, por que que tu trouxe o Pedro? Mas enfim. E como é que foi essa parada aí de HG, cara? Como é que funcionava? Ah, velho, eu joguei isso aí minha vida inteira, desde os 12 anos de idade. Era o dia inteiro, em cálculos amigos, né? Tanto youtubers, tanto como amigos normais, assim mesmo. A gente jogava o dia inteiro HG, HG, você tinha que matar os outros, a gente fazia torre pra matar os outros. Era uma coisa bem da hora. Ah, que maneiro, cara. Mas aí agora estão te chamando de rei do PVP, né? É, mas eu não sou nada, não. É, eu sei que tu não é, né? Porque eu soube que tu perdeu ultimamente aí pro Adriano. É numa live, é verdade? Não, não perdi nada. Rapaz, na live tava dizendo que tu perdeu, não foi isso, não? Foi por uma kill e eu falei que eu tava comendo na live e ele ficou se achando. Ai, meu Deus. Pô, mas dá DR, cara. Tem alguém que tu diz, pô, esse cara aí é muito bom no PVP. Pode até bater de frente comigo e tal. Tem alguém? Não. Ninguém, pô, tu é modesto, né? Não, não tem ninguém. Tu é bem, mano, então tu é o pica das galáxias. Não, eu não sou o pica das galáxias, mas eu tenho um lá que eu falo que é o bom. Não tem BB, não tem regente? Não, não. Ai, meu Deus, então tá bom, então tu é o gorilão da Bola Azul. Não, eu não sou o gorilão, mas eu não sou o melhor. Tu é o gorilão da Bola Azul, então tá bom. E tu pretende ter algum tipo de série nova no canal, cara? Ah, lógico, né? Pretendo, mas com o tempo. Já tô lançando bastante série, então acho que por enquanto tá bom. Ah, maneiro. E quais são as séries que tu tem no canal agora? Pode falar? Claro, ué. Tô fazendo a pergunta. Tá, vamos lá, então. Sorte no PVP, Corrida PVP, MLG PVP, Parkour PVP, Heróis PVP, Minecraft nos Céus. Tem também Minecraft ao fim. Minecraft no céu não tem no PVP, não? Não, esse aí não. E nem Minecraft ao fim. Tudo é PVP, meu? É, maneiro. Ah, tudo bem, né? Tudo bem. É. Cara, e festival da DR, cara? Foi uma doideira que eu soube. Como é que tu absorveu isso tudo, cara? Aquela galera inteira gritando, te chamando de menina. Não, menina não. De homem. Foi legal, foi legal. Nossa, eu tava com muito medo na hora, né? Porque, pô, 4 mil pessoas vendo você assim, tipo, os outros falam que parece uma live, mas não é. A live você não tá vendo as pessoas te vendo, né? Então, é outra coisa. Foi, foi, foi da hora. Foi bem bacana. Nossa, que maneiro, cara. E não, e, pô, na hora das fotos e tal, tu tá muito cansado, as pernas tremiam. Cansa, cansa. Porque, pô, tem que tirar fotos, o quê? Com umas, de 4 mil pessoas, umas 3 mil e 500, 3 mil e 200, não sei. Aí, aí, é complicado, né? É, aí. Mas, é legal, é legal ver o carinho dos inscritos e tal, quando você tá tirando foto. Vale o source. Ah, é bem maneiro, cara. E eu soube que dia 23 de abril vai ter agora no Rio, não é? É, dia 23 vai ter lá no Rio de Janeiro, então, quero ver todo mundo lá, hein? É, isso aí. E tu vai ficar na casa da Creative Studio por um tempo, cara? Pra gravar vídeo, procede isso? Vou, infelizmente. Por que, infelizmente? Eu soube que tem um rapaz lá, o Adriano Flores, é muita gente boa, não é não? Não, o mais legal lá é o mão, né? O mão, eu não queria mesmo ir por causa do Adriano. Ai, meu Deus do céu. Então, eu acho melhor tudo ir mesmo, não, meu irmão. Você vai dormir no sofá. Ô, louco, por que? Você é alguma coisa que é a Corsi Studios? Porque você defende muito esse Adriano? O Adriano tá me patrocinando. Ah, sim. Cara, agora eu deixei a última pergunta pro final, porque é uma pergunta meio bombástica. Tu tá pronto pra responder? Tô, vai, manda. Olha, eu fiz essa pergunta pro Jean, Então, eu vou mandar pra você agora, porque o povo tá querendo saber pra caramba, hein? Ó, conta pra mim que ninguém vai saber, não. Vai ficar só entre nós dois, beleza? Bibidro, é real ou não é, cara? Mano, é só amizade. Eu e a Bibi, é só amigos. Vocês são só amigos? Só amigos. Mas vai me dizer que nunca, ela nunca se engraçou pra tu ou tu pra ela? Não, nunca. Só amizade. Até porque tu não gosta de mulher, né? Não, eu gosto de mulher, mas não com ela, né? Cara, essa parte do programa agora é diferente. A gente aqui vai fazer um minigame de adivinhação, hein? São cinco palavras relacionadas a Minecraft. Você tem que acertar cinco em um minuto, beleza? Cinco em um minuto, beleza. Cinco em um minuto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer uma palavra e você vai tentar acertar. Se você não souber, você vai dizer pula. Aí a gente vai pra próxima palavra, ok? Tá, tá, tá. Então vamos ver como é que isso vai ser. Então vamos lá, produção. Bota o cronometre aí na tela. Primeira palavra. Atirar. Arma. Flecha. Arco. Acertou. É... Pessoa. É... É... Mob. Aranha. Casa. É... Madeira. Aí pula, vai. É... 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 Ghast. Mob. É... Mob de novo? É... Zumbi. Zumbi. Hã? Do Nether. Do Nether. É... Zumbi Pigma. Acertou. Fruta. É... Maçã. Gold. Ouro. Pula. Capiroto. Maçã. Maçã o que? Dourada. Acertou. É... Inquebrável. Acabou. Ha-ha. Meu Deus do céu. Mas tudo deu muito bom, cara. Ha-ha. Ha-ha. As palavras, a primeira era arco. Você acertou. A segunda era villager. Villager. O que? Personagem? Você falou o que? Steve? Eu falei. Então, personagem. Steve. O que que o Steve é? Casa. Casa. Mas o Steve não é personagem do jogo. Não, não, não. Não é, não. O Steve não é personagem do jogo. Mas não era o Steve. Tu errou de qualquer forma. Não, eu errei, galera. Olha lá. Tá roubando. É villager. A outra era zombie pig. Acertei. A outra era maçã dourada. Acertei. E a última que não deu tempo era obsidian. Mas eu acertei a do villager, galera. Comenta aí. Esse quadro tá roubando. Olha só. Você acertou três em um minuto. Se eu não me engano, tu foi a mesma coisa do Jean, hein? Porque agora é um novo ranking, então. Então, Pedro, foi muito bom ter você aqui, cara. Obrigado de verdade pela participação, hein? Nossa, valeu pelo convite. Muito obrigado. Tamo junto. Pô, espero te ver aqui novamente, hein? Eu também gostei, galera. Então, nos vemos no próximo programa. Nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um beijo do Lodo. Uou! Seja bem-vindo, cara. Tô muito feliz com a tua visita aqui. Oi. Ó, é aquela câmera ali, ó. Pode mandar tchau pra ela ali. Ai, eu errei na câmera mesmo. Aí o João, e aqui, olá. É meio clichê, cara, mas eu tenho que te perguntar isso. Por que essa...